Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, olha aqui, nosso problema, a nossa dificuldade de estar pescando e acabar a bateria. Aí você tem que ficar arrancando, trocando, trouxe uma solução aí, as minhas gambiarras que eu vou inventar aí. Vocês têm visto nos outros vídeos, o pedal do Fipo Kayak. Serve também para acampamento, serve também para carregar o seu celular em qualquer lugar. Trabalhando no telhado, porque a gente trabalha no telhado, também serve também. Posso carregar lá o celular lá em cima. E a câmera. Eu inventei. Foca aqui embaixo, vamos lá. Uma gambiarra aqui. Peças que eu tinha aqui, aí o que eu fiz? Essa peça aqui é de uma lixadeira queimada. Um carregador vincular de carro. Todo mundo conhece USB 12V até 24V. Esse aqui tem que ser desse modelo aqui para esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. E um liga-desliga. A única coisa que eu comprei foi essa aqui. Que eu paguei, acho que foi 10 reais. Acho não, foi 10 reais. Carinho, né? Na internet você acharia mais barato. O cabinho aqui. 18V. E um carregador de 12V até 24V. Tá pegando bem aí? Então vamos lá, vamos fazer o teste. Negativo no aparelhinho. Negativo aqui. Que vem aqui. Sai e vai no negativo. Positivo. Aqui. Essas baterias, baterias tem um lado só de encaixar. Você liga aqui. Encaixar. 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 Coloco o cabo. E aí eu posso pegar... Tá vendo aqui? Apertinho. Tô focando. Vamos ligar o botão. Vamos ligar o interruptor ou alguma coisa assim do tipo que vocês possam estar lá em cada estado, né? Tá ligada. Carregando. Vamos ver. Por que que não queima? Porque isso aqui é 12V. Até 24V. Com saída de 5V. 5A não. 5V. 5A. Depende do carregador. Aí eu tiro aqui. Posso desligar. Desliguei. E lembrando. Carregador de 12V. Até 24V. Uma bateria de 18V. E um adaptador que eu fiz. Que eu já tinha, na verdade, de outra peça. Né? E aí, ficou assim. Depois vou fazer um acabamento. E isolar. Com certeza. Ou isolar na bateria. Pra não tá molhando. Quando tiver pescando no caiaque. Se você gostou, dá um joinha. Dá aquele... Taca no dedão ali, no like ali. Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Um abraço. Fica com Deus. Taca no leitura. Taca no leitura. Taca no leitura. Taca no leitura. Legenda por Sônia Ruberti